bom então galera mostrar aqui para vocês e que meus químicos no meu aquapiso que eu mesmo fiz tá já já mostro para vocês são filhotes tem aí 5 a 6 centímetros aí no máximo e são bem interativos tá toda vez que você chega no aquário eles ficam assim agitadinhos onde você vai ele vem aqui minha bomba ela é uma 1500 hora é a água aqui do aquário está alcalina e eu pretendo comprar mais cinco peixinhos cometa para pouco junto é um aquário de 320 litros bem grande ó esse suporte aqui de baixo aqui ó eu fiz ele ainda tem que fechar ele aqui ó terminar de fechar as laterais estou fechando com um cachotinho de banana vou lixar tudo e vou fechar tudo aí aqui ó e é isso galera o aquário é bem grande todo aqui na cerâmica e branquinho o suporte é de pallet bem forte reforçado cai bem grosso vou fechar ele aí logo mais mais pra vocês vão invernizar bonitinho também e é isso meus peixinhos aí até mais